Olha só o que chegou para mim, uma máscara de solda, estava ansioso esperando, chegou super rápido, eu acredito que foi uma semana que demorou para chegar, eu comprei no Mercado Livre, eu escolhi a mais baratinha que tinha lá e comprei, ainda veio com brinde, e aqui eu estou desmontando para saber se a minha máscara está aí dentro mesmo, e pelo visto está aqui a máscara, agora talvez você deve estar se perguntando, será que ela é boa, será que ela presta? A resposta é, eu não sei, eu não sei porquê, porque eu estou usando pouco, eu acabei de comprar, então ainda não tenho uma opinião formada sobre essa máscara, mas assim que eu tiver vai estar na descrição desse vídeo, então você pausa aí e dá uma dica na descrição que vai estar dizendo se presta ou não, mas até o momento eu estou gostando, de início eu tive uma certa dificuldade com a máscara, porque eu achava que ela não tinha um desempenho bom, porque eu usava a máscara e tinha a sensação de estar com a vista cansada, mas o problema era eu, eu que não sabia resolver a questão da configuração da máscara. Aí o que eu fiz? Eu verifiquei o manual e fui fazendo os ajustes para conseguir ter um conforto na visão, mas com certeza qualquer desconforto é muito melhor do que aquela máscara manual que a gente tem que estar segurando para poder soldar, segurar a máscara com uma mão e o eletrodo com a outra. Ela veio também com essas proteções de plástico, antes de comprar eu verifiquei os comentários de quem já comprou, que estava reclamando que ela tem essas proteções de plástico, mas para mim isso não faz diferença. Veio essas duas aqui, é de dentro e de fora. Eu vou deixar guardadinho aqui, para quando essas que estão nela danificar eu fazer a troca. Isso aí a gente encontra facilmente, esse aqui é o manual e o termo de garantia. Legal que o manual está todo em português. E sempre leia o manual para você ter um bom desempenho desse equipamento. E aqui eu estou experimentando o bridge que veio com ela. É o imãzinho, eu achei muito legal, acho que é esquadro, não sei. Mas ele ajuda muito na hora de soldar. E aqui está a máscara, e fazendo os primeiros testes com ela. Aí aqui eu estou soldando ela do jeito que ela veio, só fiz ligar. Aqui está com escurecimento total. E o delay está alto. Você pode ver que ela escurece. Olha, está escura e demora um pouco para ela poder clarear de novo. Eu coloquei o delay no máximo. E a sensibilidade também está no máximo. Ou seja, qualquer focozinho de luz, ela já escurece logo. Dá só uma olhada. Aí é meio difícil filmar com o celular dentro da máscara e tentar soldar. Mas eu tentei demonstrar aí a qualidade da máscara. Então essa configuração que já está aqui, na verdade foi a que eu já modifiquei. Que faz bem para a minha vista. Não deixa a minha vista cansada. Ela está no mais escuro e está com um delay maior. Ou seja, ela solda. Ainda fica aquele foco claro lá no metal, ele continua com a máscara escura. E isso é bom. Mas assim que eu peguei a máscara, ela estava com um escurecimento fraco. Nesse botãozinho de fora, grande, ele controla isso. Aí o que acontecia? Eu soldava, só que a máscara estava com um escurecimento fraco. Aí a minha vista pegava muita claridade. E aqui está o outro botãozinho que é da sensibilidade. Eu estou modificando cada um deles e fazendo o teste. Aí eu diminuí a sensibilidade. Aqui eu aproximei um pouquinho mais a máscara. Na onde eu estou soldando para ver se dá para você ter uma boa noção do escurecimento dela. Até aparece aí quando escurece o reflexo do celular. Ela escurece bem, eu gostei. Estou gostando, né? Não posso dizer ainda se com o tempo vai identificar. Agora está no mais fraquinho. Aí pode ver que ela quase não escurece. Não consegue ver o reflexo do celular igual como estava agora há pouco. Escurecimento alto. E o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por assistir. Não esquece de deixar aquele like. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri